Música Olá, o Jornal do UFSM está no ar. Confira os destaques da edição desta quinta-feira, 17 de abril. Veja como foi o seminário de recepção aos novos servidores da UFSM que se encerra hoje na instituição. Saiba mais sobre a seleção de fiscais para o concurso da UFSM. Veja também a mobilização dos estudantes e professores do curso de Biologia para a manutenção da amostra, que abriga animais peçonhentos e pode ser interditada pelo IPAMA. Tem mais lançamento e livro da editora da UFSM e ainda oportunidades e a previsão do tempo. É agora, aqui no Jornal do UFSM. Música A UFSM está com o edital aberto para o concurso de novos técnicos administrativos. A prova ocorre no dia 25 de maio e as inscrições para a seleção de fiscais está aberta até o final de abril. O presidente da Comissão Permanente Vestibular, a Copervis, dá orientações importantes aos candidatos. Confira agora, nessa entrevista aqui com o repórter Felipe Laude. Eu estou aqui com o presidente da Copervis, o Edgar César Durante, que vai nos trazer mais informações. Edgar, muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jair Alain. A fiscalização dos processos realizados pela Universidade, sobre a coordenação da Copervis, nós queremos destacar a importância, assim como todas as etapas que envolvem na organização de um processo desse, como desde o início da elaboração de questões, revisão, auditoria das questões, posteriormente a impressão de provas. A fiscalização também é uma parte, é uma parte muito importante. E essa parte nós contamos com a colaboração de servidores, de professores, técnicos administrativos e também de alunos de pós-graduação da nossa Universidade. Para essa comissão, que vai fiscalizar o concurso público, quem vai poder participar aqui na Universidade? Pois é, nós lançamos um edital, que pode ser visto na página da Copervis. Esse edital traz todas as informações necessárias. Lógico que nós precisamos e nós queremos trabalhar com o nosso servidor. É uma peça muito importante, porque nos ajuda, digamos assim, nos nossos processos. E tem nos ajudado muito. E isso nos traz muita tranquilidade no momento que nós largamos as nossas provas, que forem aplicadas, para serem aplicadas em diferentes locais. A presença do servidor é fundamental, porque nós precisamos da ajuda do servidor como um todo. Então, nós contamos com a presença dos professores, nós precisamos dos técnicos administrativos e também a Copervis tem trabalhado com o aluno de pós-graduação. Sim. Então, para frisar bem para quem está em casa, as vagas para essa comissão, então, são direcionadas tanto para alunos de pós-graduação como para servidores aqui da universidade. Edgar, as inscrições vão até quando? Inicio, hoje, como tu dissesse no início, dia 14 a 30 de abril. Então, é um período para que o aluno procure, através do site da Copervis, se inscrever. E depois, até o dia 13 de maio, nós estaremos divulgando, divulgando os selecionados. Sim. E logo após essa divulgação dos selecionados, vai ter uma capacitação, né? Como é que vai funcionar isso? Dia 20 de maio, no auditório C, no prédio da Química, nos prédios básicos lá da Química, nós teremos, em dois momentos, essa capacitação. As 9 horas da manhã e as 14 horas da tarde. Todos os selecionados, eles são convocados a participar deste processo de capacitação. Lembrando, então, que o concurso público acontece no dia 25 de maio, aqui na universidade. Edgar, as inscrições, então, podem ser feitas no site da Copervis. Perfeito. No site da Copervis, e tu tens um link de fiscalização, para fazer a inscrição desses alunos, é Comissão Fiscal 2014. É um link que tem no site da Copervis. Sim. E mais informações também podem ser obtidas pelo telefone. Pode ser através do telefone 3220-8170, ou por e-mail falecom.copervis.ufsm.br. Tá certo, então. Muito obrigado. De nada, Zó. Voltamos ao estúdio. Jair Alé. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico da Copervis, no link Comissão Fiscal 2014, até o dia 30 de abril. A remuneração líquida é de R$ 100. Encerra hoje o seminário organizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, para recepção dos novos servidores da UFSM. Na manhã da terça-feira, 15 de abril, aconteceu o seminário de recepção e integração para novos servidores, docentes e técnicos administrativos que ingressaram na UFSM. O seminário teve o objetivo de integrar e repassar as informações necessárias para a vida funcional na UFSM. São 101 novos servidores que estarão comprometidos com o trabalho responsável para a nossa universidade. No seminário de abertura, participaram aproximadamente 60 servidores. Na mesa, estiveram o reitor Paulo Afonso Burman e a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Neiva Maria Cantarelli. O evento de hoje, ele oportuniza aos servidores conhecer um pouco mais da estrutura da universidade e da função que lhes cabe, o que lhes caberá ao longo de toda a sua vida profissional no espaço da universidade. Nós saudamos a presença de todos, achamos importante que todos estejam aqui participando desse processo, desejando a plena realização profissional de cada um desses nossos colegas servidores públicos. Bem, é um trabalho que tem se feito ao longo dos anos na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Acho que é importante esse acolhimento aos novos servidores, porque eles serão os protagonistas da condição da universidade nos próximos anos. E eles terão um papel, assim, muito importante na transformação, no incremento de novos conhecimentos para a universidade. O evento aconteceu no Salão Emembuí. A programação foi preparada pelo Núcleo de Educação e Desenvolvimento. Então, os temas relevantes envolvem todas as pró-reitorias, né, que vão demonstrar um pouco mais, né, falar um pouco mais sobre a estrutura da universidade, quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas, né. A gente tem uma palestra muito importante que aborda a ética no serviço público, né, para os servidores que estão entrando agora terem consciência do seu papel, né, enquanto cidadãos, enquanto servidores, qual a sua função social, né, também junto à instituição, né. O evento foi promovido pela pró-reitoria de gestão de pessoas e segue até o dia 17 pela manhã. A comissão do teste de suficiência em língua estrangeira do FSM informa que foi divulgada ontem a relação dos candidatos que pagaram a taxa de inscrição, tendo em vista que o sistema ainda está compensando os pagamentos. No caso de candidatos que não constem na lista, apesar de terem feito pagamento, é possível apresentar o comprovante até a próxima terça-feira, dia 22 de abril. Esses candidatos devem comparecer na sala 3301A do Centro de Educação, prédio 16 do campus, aqui de Santa Maria, devendo apresentar também a ficha de inscrição e a guia de recolhimento da União, que é a GRU, né. O horário de atendimento é das 9h às 11h30 da manhã e das 2h às 5h da tarde. Agora nós vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Jornal do FSM. O concurso, a cara da FACUS, que tem como objetivo renovar a identidade visual do curso de comunicação social da UFSM, teve as suas inscrições prorrogadas até o dia 30 de abril. A participação no concurso pode ser individual ou em grupo de, no máximo, 4 integrantes. Alunos e ex-alunos dos cursos de comunicação social estão convidados a participar. Mais informações podem ser encontradas no site da FACUS, ufsm.br.facus. A Universidade Federal de Santa Maria é um celeiro de oportunidades de crescimento eleitoral e profissional. Vamos saber agora algumas oportunidades disponíveis aqui na UFSM. Bom dia, Jair. As inscrições para o Certificado de Espanhol Língua e Uso, CELU, prosseguem até o dia 26 de maio. O Certificado de Proficiência de Espanhol como Língua Estrangeira pode ser obtido por todos os estrangeiros que queiram validar a língua como o segundo idioma oficial. A prova vai ser realizada no dia 6 de junho, no prédio 16, aqui no campus de Santa Maria. Mais informações pelo 32208010. E o quinto curso de pesquisa bibliográfica, fontes de informação na área da saúde na internet, será realizado de 5 a 7 de maio no auditório do Centro de Ciências da Saúde, no prédio 26. O evento é voltado para os alunos da pós-graduação e estão disponíveis para este curso apenas 30 vagas. O investimento é de R$ 60. Mais informações pelo e-mail pesquisabiblio.gmail.com Felipe Laude para o Jornal da UFSM. E como será que fica o tempo para hoje e amanhã? Vamos saber agora com a repórter Vitória Londra. E aí, Vitória, como será o feriado desta Sexta-feira Santa? Oi, Jair. Hoje amanhã começou nublada e há uma probabilidade de 30% de chuva para esta tarde. Nesse momento, a temperatura em Santa Maria está em torno de 20 graus, mas pode chegar a uma máxima de 28. Já o feriado deve começar com chuva. A sexta-feira, com temperaturas entre 19 e 25 graus, promete chuva para o dia inteiro. No sábado e no domingo, a previsão também é de chuva com pequenas aparições do sol. O sábado, com mínima de 18 graus e máxima de 27, vai ser um pouco mais quente. Já o domingo, fica com temperaturas entre 11 e 22 graus. Na segunda, dia 21, a previsão é de sol, mas a semana deve começar gelada, com mínima de 9 graus e máxima de 21. Vitória Londra com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Muito obrigado. E seguimos para mais um breve intervalo. Voltamos logo com mais notícias do Jornal da UFSM. Olá! Pois é, e hoje é dia de vermos mais lançamento da editora da UFSM. Veja a sua dica bacana que trouxemos para vocês agora. Olá a todos! Meu nome é Bernardo Balcerotto, sou professor do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFSM. E juntamente com a editora da UFSM, convido vocês a irem na Feira do Livro, a próxima, aqui em Santa Maria, onde estaremos lançando dois livros. Um deles é o livro Espécies Nativas para a Psicultura do Brasil, que é a primeira reimpressão, que trata do cultivo de 22 espécies nativas do Brasil e mais um capítulo sobre hibridização de espécies. Esse livro aborda vários aspectos do cultivo dessas espécies, que vai desde a larvicultura, o crescimento e a nutrição. E o outro livro a ser lançado é a terceira edição do livro Fisiologia de Peixe, aplicado à Psicultura. Esse livro contém vários aspectos da fisiologia que são importantes para o cultivo de peixe, como a nutrição, a regulação iônica, a parte de respiração e circulação, crescimento, reprodução e endocrinologia. Então, aguardamos vocês para a Feira do Livro. E veja agora um caso que está preocupando alunos e professores do curso de Biologia do UFSM. É que no final do mês de março, uma Assembleia debateu alternativas para a Mostra de Biologia, onde está a exposição de animais peçonhentos da Universidade, e que não seja interditada pelo IBAMA. Ocorreu na Auditório Sérgio Pires, no prédio 17, a discussão geral sobre a exposição de animais peçonhentos do CCNE, em função do local ter recebido o pedido de fechamento pelo IBAMA. O IBAMA está fazendo uma série de exigências para manter a Mostra de Biologia de Animais Peçonhentos da UFSM aberta. A Mostra atualmente é constituída de cobras, anfíbios e roedores. As requisições estão ligadas com a deficiência nas estruturas e a falta de espaço. Nós tivemos uma Assembleia porque há pouco tempo recebemos uma visita do IBAMA, num espaço aqui do CCNE chamado Mostra Permanente de Biologia, que abriga animais peçonhentos vivos, que tem função de educação ambiental, e recebe então comunidade e visitas de escolas. Quando da visita do IBAMA foi identificado que a função pela qual esse espaço está cadastrado é inadequada. Ela está cadastrada como criador científico. Então houve uma orientação do IBAMA no sentido de fecharmos esse local como criador científico e a sugestão deles foi de que a orientação deles foi no sentido de que esse espaço passasse a funcionar como um jardim zoológico. Para que isso aconteça, inúmeras adequações deverão ser feitas. Mudança do espaço, porque o espaço onde estamos hoje é inadequado, é muito pequeno. Os novos terrários, novos espaços para abrigar esses animais vivos terão de ser construídos, muito mais amplos do que são hoje. Enfim, várias medidas que implicam num custo relativamente alto e um certo tempo para que sejam executados. Os alunos querem uma solução para o deslocamento da amostra para outro lugar mais apropriado. Para isso estão sendo discutidas as soluções de arrecadação de verba da universidade e a forma de instalação mais adequada. Discutindo com o pessoal do curso, discutindo também com a professora Sônia, debatendo um pouco sobre o que pode ser feito, a gente vê uma saída nos abaixo-assinados, onde a gente pode conseguir o apoio não só da galera da biologia, mas também de outros cursos que o pessoal frequenta aqui e reconhece a importância desse espaço. A gente também vai preparar algum modelo de ofício, alguma coisa desse tipo, para enviar para as escolas que têm o costume de visitar a amostra de biologia, solicitando um apoio dos diretores das escolas, um reconhecimento da importância que esse local tem para a educação ambiental na nossa região. A função que hoje a amostra exerce de criadouro científico não se enquadra nos critérios do Ibama. A resolução é construir um jardim zoológico ou um museu que comporte os animais e agregue outras atividades. Está certo, vamos torcer para que esse espaço que tanto serve para os estudos alunos da biologia não seja fechado, não é mesmo? O Jornal da FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal, é só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 32208624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho